Aranha de Noé Aranha de Noé Eu vou contar como ele é Era um macu gigante, coberté, um elefante, a giga, um jacaré Tinha até um... Olá! Olá, gente! Como vocês estão? Rita, hoje a nossa aula é de formação religiosa! E nós vamos falar sobre o quê, Dias Jovena? A senhora sabe de quem é, Dias Jovena? Não, diz aí, Dias Jovena! Nós vamos falar sobre a Arca de Noé, Dias Jovena! Ah, eu já ouvi a musiquinha da Arca de Noé! Mas agora, Dias Jovena, eu quero saber da historinha! Ah, é a melhor hora, né, Dias Jovena? A historinha da Arca de Noé! É, Dias Jovena, por isso que a gente está, olha, com a gatinha... E um gatinho, um miau! Sinta aí, gente! Ou no sofá, ou no chão, não é? Junto com a mamãe e vamos ouvir a historinha de quê, Dias Jovena? A Arca, a Arca de Noé, Dias Jovena! Vamos ver o que é que vai acontecer! Prestem atenção! Prestem atenção também, Dias Jovena! Vou prestar atenção! Vou escutar, Dias Jovena! Deus! Deus estava preocupado! Deus estava procurando um homem! Deus saiu procurando na feira, no mercado! Só procurando, sabe, Dias Jovena? Um homem! E quem era esse homem? Mas ele encontrou um senhor! Só que o senhor não percebeu que era Deus! Meu Deus! Pois! Aí, sabe o que aconteceu? Eu sei que vocês estão curiosos! Prestem atenção! Muitas, Dias Jovena! Mas aconteceu também, Dias Jovena! Aconteceu que Deus saiu atrás desse homem! E quem era esse homem, Dias Jovena? Ele era bom? Era para Deus ir atrás dele? É, ele viu esse homem ajudar as pessoas, as pessoas, sabe, Dias Jovena? Aí, Deus saiu atrás, ó! E o nome desse homem, Dias Jovena? É Noé! Ah, eu já escutei essa história! Noé, que era um homem bom para Deus, né? É! Ah, aí Deus veio um fissor com Noé! Sabe, Deus disse, Noé, eu quero que você faça uma arca! Noé ficou olhando para Deus, ficou querendo perguntar, uma arca? Mas aqui não tem rio! Como é que eu vou fazer essa arca? Dias Jovena, eu acho que eles pegam pedaço de pau, não foi de madeira? Foi assim? Foi! Foi! Na historinha? Só que Deus pediu a Noé o quê? Que Noé colocasse na arca dois animazinhos! Mas preste atenção! Mas é a espé, a fêmea e o macho, igual tem as novinas e tal, o gatinho e a gatinha! Tá vendo? Aí Noé começou a fazer a arca junto com a sua esposa e seus filhos! Só que as pessoas passavam e vinha o Noé fazendo aquela arca, ó! Grande! Que a arca era grande! Aí as pessoas passavam, ficavam olhando Noé construindo a arca, ficavam mangando de Noé! Mas Noé sabia o que era que ia acontecer, ia começar a sover, tá entendendo? Eu já sei, escutei essa parte! Teve um dilúvio, foi isso que tinha Jovena? Foi! Mas antes dos dilúvios, depois que Noé construiu a arca, Noé fez o que Deus pediu! Deus pediu o quê, Tia Jovena, a Noé? Que ele colocasse os animais dentro, eu acho que foi isso, foi, Tia Jovena? Foi! Mas como é? Só poder levar um animalzinho de casa? Não, como é que ia levar só um, Tia Jovena tinha que levar a fêmea e o macho! Muito bem! Por exemplo, por exemplo, levava eu, né, o gatinho e levava a senhora Tia Jovena, a gatinha! É, Tia Jovena, é Tia Jovena, aí ele começou a colocar, ó, colocou o casalzinho de ovelha, colocou o quê, Tia Jovena? As maneirinhas, olha, Tia Jovena, que lindo, colocou o casalzinho de girafa, olha que coisa linda! Colocou também, olha, a macapinha e o macaco! Colocou também, olha, o casalzinho de leão, o leão e a leoa! Colocou também, olha, o passarinho fêmea e o passarinho macho, Tia Jovena, eita, botei lá quem? Lá na nuvem! Colocou o casalzinho de coelhos, que são fofinho! Colocou também, olha, a zebrinha! Ai, ai, meu Deus! A arca estava ficando cheia de animais, colocou o casal de elefante! Eita, também colocou aquele bicho que é bem incrível no dia, ó, que chama de aquele hipopótamo, Tia Jovena! Colocou ele, eu vou botar ele aqui, ó, em cima, perto do elefante! Colocou o casal de avestruz, que eles são deus pescoçã! Eita, pô, Tia Jovena, o que foi que aconteceu depois que colocou esses animais? Eita, não recolocou todos os animais, ó, na arca, ai começou a chover! Chuva! Muita chuva, né, Tia Jovena? Chuva de merasões! Cobriu a terra toda, ninguém viu a terra! Aqui, né, Tia Jovena? É, Tia Jovena! É, Tia Jovena! Olha, Tia Jovena! Ninguém via a terra, não! Só via o que, Tia Jovena? Ai, meu Deus! Eu já não sei! Me conta pra gente, Tia Jovena! Só via a água! Não tinha terra, madrão! E, e aquelas voadas que saia assim, tipo um tambor, né, Tia Jovena? É! Meu Deus! Mas, um dia, sabe o que aconteceu? Noé saiu assim, pra fora da arca, viu lá no céu, o sol e o arco-íris! Aí, Noé, sabia que lá na frente, tinha uma terra! Porque Jesus disse a ele, tudo Jesus passou para Noé! Tá certo, meus amores? E ele também, não foi, Tia Jovena! Depois que ele viu que tinha terra, ele saiu, não foi? Deixando os animais livres! Não foi! Foi só pra terra! Tirou os animais todinho que tava dentro, da onde, Tia Jovena? Da, da... De que mesmo? Eu acho que... A arca! A arca! A arca! A arca! Tá vendo como Jesus é importante em nossa vida, não é? Ele colocou um inimigo muito bondoso, não foi, Tia Jovena, pra ajudar os animais! Foi! Pros animais não morrerem! Colocou os animais tudo na arca! Por isso que a história é... A arca de Noé! Que legal! Chegou a hora da nossa atividade! Prestem atenção! Vocês vão pintar a arca! E vão fazer o que mais, Tia Janine? Vão colar, ó... Papel crepum! Aonde? Vão colar esse papel crepum! Vão tirar os pedacinhos, igual a gente fazia uma colagem aqui na sala, tá certo? E vão colar aqui, ó... Nas nuvens e também aonde? Num mar, tá certo? Corta os pedacinhos e vai colando! Aonde? Nas nuvens e num mar, tá certo? E prestem atenção, meus amores, ó... E qual é a cor do crepum que vai usar? Azul! Mas o crepum vai grampeado aonde, Tia Janine? Aqui na folhinha, tá certo? Vai grampeado na folhinha pra vocês... Picar o papel e colar na atividade! E pintar bem bonito os animais, né Tia Janine? Não pode pintar fora não, né Tia Janine? Nada de fora! Tudo bem bonitinho! Tia Jó sabe que vocês sabem pintar caprichado e Tia Janine também sabe que vocês, ó... Capricham na pintura, tá certo? São notas, ó... Vocês são nota 10! Isso mesmo! Observadamente... Que ouçam as notas też ilegidas certas começaram pra yumm. Dicas é in agênciaintos! Ele é um autômodo! Ele é um autômodo assim. Ele é gerente!